A Cunha menino, tamo aqui eu e Fábio, Fábio e eu com o telefone pra poder fazer Mais uma pegadinha dos coros, a Keila vai ligar pro marido dela e ela vai É a rainha da água de coco A rainha da água de coco, mas parece que ela foi presa Alô? Alô É o senhor Ronaldo? É ele Senhor Ronaldo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde Boa tarde, senhor Ronaldo, quem tá falando aqui é o sargento Serra Eu tô aqui na delegacia aqui de Laranjeiras Uhum É que a gente acabou de apreender, através dos fiscais da prefeitura Um carrinho de água de coco com... a mulher disse que é sua esposa, a Keila Pois não Ela tá aqui na delegacia com a gente e aí eu gostaria de saber como é que faz pra resolver Porque tem que, segundo o delegado, o doutor Armando tá comigo aqui Tem que pagar fiança, né doutor Armando? Como é que é? Exato, a gente já fixou a fiança em 3.200 reais por ela não ter autorização pra estar colocando o carrinho em via pública Eu não tenho autorização? Não tem autorização É o senhor vai acertar a fiança ou a gente pode encaminhá-la direto pra Viana? Como é que é o negócio? Eu quero saber se o senhor vai acertar o pagamento da fiança ou posso encaminhá-la pra Viana? Eu não tenho a delegacia fazer o acerto do pagamento da fiança Ah, então tá certo Fala aqui com ela um instante Deixa eu falar com ela aí Ô Ronaldo, vem logo, eles não tão acreditando que a gente tem os documentos Eles tão falando que não tem documento Ah, eu tô indo aí, eu tô indo aí Não, não precisa não, Ronaldo, sabe por quê? Ah Porque você acabou de participar da pegadinha dos couros, Ronaldo Quem tá falando é tão dos couros, rapaz Ah, que história é essa? Eu tô aqui com a Keila, rapaz É aqueles moços que andam de cangaceira aqui, ó Laranjeiros aqui Ah, o senhor tá cabuloso demais, rapaz